Vivenciando o nosso coração, Cristo está aqui. Vivenciando o nosso coração para iniciarmos a nossa santa ministra. Vivenciando o nosso coração para iniciarmos a nossa santa ministra. Vivenciando o nosso coração para iniciarmos a nossa santa ministra. Vivenciando o nosso coração para iniciarmos a nossa santa ministra. Vivenciando o nosso coração para iniciarmos a nossa santa ministra. Vivenciarmos 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 a nossa santa ministra. cantando em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo estamos aqui em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo estamos aqui para louvar e agradecer bem dizer e adorar estamos aqui Senhor ao Seu dispor para louvar e agradecer bem dizer e adorar que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo o Senhor nos chama a refletir hoje sobre a nossa fidelidade a Ele fidelidade a Sua Palavra fidelidade ao Seu Seguimento na parábola da videira verdadeira onde Jesus é a própria videira e nós somos os ramos e Ele nos convida a refletir sobre que ramos nós somos somos aquele ramos que dá fruto ou somos um ramo um galho seco e os frutos que nós damos são frutos bons ou frutos ruins pelo nosso batismo nós nos tornamos ramos galhos dessa videira que é Jesus e somos chamados a produzir frutos cem sessenta e trinta por um mas quantas vezes nós nos distanciamos dos caminhos de Deus pelas escolhas que o mundo nos oferece nos tornamos senhores da nossa vida e nos distanciamos de Deus quantas vezes nós deixamos a falta de amor entrar no nosso coração quantas vezes nós deixamos a raiva entrar no nosso coração o ódio a inveja a falta de compaixão a falta de amor ao próximo quantas vezes ao invés de receber a seiva do Senhor que é a sua palavra e o seu corpo na Eucaristia nós preferimos nos alimentar com as coisas do mundo e vamos enfraquecendo e não produzimos frutos mas o Senhor é a misericórdia o perdão e nos acolhe sempre quando nós filhos pródigos tomamos o caminho de volta nos aproximemos de Deus com o coração contrito e peçamos a Ele perdão pela nossa falta de amor Senhor Senhor de infinita bondade e compaixão tem de piedade de nós Senhor tem de piedade tem de piedade de nós Cristo que morrestes na cruz pelos nossos pecados tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós oh Cristo tem de piedade de nós Senhor fonte de amor e de misericórdia tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Deus Deus todo poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna amém glorifiquemos a Deus com nosso hino de louvor glória a glória glória a glória cantam todo o seu amor e na terra homens de paz Deus merece o louvor Deus Deus e Pai nós nos louvamos adoramos bendizemos damos glória ao vosso nome vossos nós agradecemos glória glória anjos do céu cantam todo o seu amor e na terra homens de paz Deus merece o louvor Senhor nosso Jesus Cristo o unigênito do Pai nós de Deus poderos santo nossas roupas perdoai glória 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 anjos do céu cantam todo o seu amor e na terra homens de paz Deus merece o louvor vós que está junto ao Pai como nosso intercessor acolhei nossos pedidos atendei nosso clamor glória glória anjos do céu cantam todo o seu amor e na terra homens de paz Deus merece o louvor vós somente sois o santo o altíssimo senhor com o espírito divino de Deus Pai no esplendor glória glória anjos do céu cantam todo o seu amor e na terra homens de paz Deus merece o louvor Deus merece o louvor oremos coloquemos diante do altar do senhor as intenções que cada um de nós traz no coração aquilo que nós queremos apresentar ao senhor neste dia rezemos pela saúde do nosso irmão padre Anderson Fábio está bem graças a Deus mas para que o senhor o acompanhe e restabeleça logo sua saúde em plenitude rezemos pelos nossos irmãos e irmãs dizimistas aqueles que contribui para que a nossa igreja continue caminhando na sua autossustentação rezemos pelos nossos irmãos que ainda não foram tocados no coração para se tornarem dizimistas para que o senhor os domine para compreenderem a dimensão bíblica do que é o dizimo rezemos pelos nossos irmãos doentes e nossa comunidade os que estão enfermos em casa rezemos por cada família que nos acompanha nesta celebração pelo facebook está rezando conosco coloque meu irmão minha irmã você que nos acompanha pelas redes sociais coloque diante do altar do senhor a sua intenção rezemos pelos benfeitores da nossa comunidade aqueles que de uma forma direta ou indireta estão sempre contribuindo para o nosso crescimento a nossa caminhada rezemos pelos nossos agentes pastorais pelos nossos coordenadores coordenadores de comunidade coordenadores de pastorais para que se deixe sempre iluminar pelo espírito santo e compreendam que a vida da igreja é diferente da caminhada particular mas que as duas andam juntas rezemos por cada um de nós para que sejamos ramos que ligados a videira verdadeira e que possamos render bons frutos ó Deus pai de bondade que nos redimistes e adotaste como filhos e filhas concedei aos que creem em Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna por nosso senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do espírito santo amém leitura dos atos dos apóstolos naqueles dias Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos mas todos tinham medo dele pois não acreditavam que ele fosse discípulo então Barnabé tomou Saulo consigo consigo levou aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o senhor no caminho como o senhor lhe havia falado é como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco daí em diante Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do senhor falava também e discutia com os judeus de língua grega mas eles procuravam matá-lo quando ficava quando ficaram sabendo disso os irmãos levaram Saulo para Cesaria e daí o mandaram para Tarso a igreja porém vivia em paz em toda a judéia Galileia e Simaria ela consolidava-se e progredia no temor do senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo palavra do senhor Senhor sois meu louvor em meio a grande assembleia Senhor sois meu louvor em meio a grande assembleia cumpro meus votos ante aqueles que vos temem vossos pobres vão comer e saciar-se e os que procuram o senhor o louvarão seus corações tenham a vida para sempre Senhor sois meu louvor em meio a grande assembleia lembre-se disso os confins de toda a terra para que voltem ao senhor e se convertam e se prostem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações somente a ele adorarão os poderosos e os que voltam para o pó o louvarão o louvarão Senhor sois meu louvor em meio a grande assembleia para ele para ele as de viver a minha alma toda minha descendência de servilo as futuras gerações anunciará o poder e a justiça do senhor ao povo novo que adivinha ela dirá eis a obra que o senhor realizou eis a obra que o senhor realizou senhor sois meu louvor em meio a grande assembleia leitura da primeira carta de São João filhinhos não amemos só com palavras e de boca mas com ações e de verdade aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração pois se o nosso coração nos acusa Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas caríssimos se o nosso coração não nos acusa temos confiança diante dele diante de Deus e qualquer coisa que pedimos recebemos dele porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado este é o seu mandamento que creiamos no nome do seu filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu quem guarda quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele sabemos pelo espírito que ele nos deu palavra do Senhor o evangelho aleluia 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 Fica em mim, eu em vós, edificades o Senhor Quem em mim permanece, este dá muito fruto Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta E todo ramo que dá fruto, ele o limpa Para que dê mais fruto ainda Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na vida Se não permanecer diz em mim Eu sou a videira e eu sou a videira e vós os ramos Aquele que permanece em mim e eu nele Esse produz muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Quem não permanecer em mim Será lançado fora como um ramo e secará Tais ramos são recolhidos Tais ramos são recolhidos Lançados no fogo e queimados Se permanecer diz em mim E minhas palavras permanecerem em vós Pede o que quiser diz E vos será dado Diz tu meu pai é glorificado Que deis muito frutos E vos torneis meus discípulos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Cadê as palmas para nosso Senhor Todos nós sabemos que essas palmas São para a palavra de Deus Que nós acolhemos e aclamamos O verbo acolher significa dizer Receber Deixar penetrar no nosso coração Queridos irmãos e irmãs presentes aqui Nesta Assembleia Cristã Católica Celebrativa Na matriz de São Francisco de Assis Da nossa diaconia Meus irmãos e irmãs Queridas famílias que nos acompanham Pelo Facebook Também participando assim Desta que é a nossa obrigação Enquanto cristão Participar Do nosso louvor a Deus Louvar a bem dizer ao Senhor No domingo que é o seu dia E a liturgia desse domingo Nos chama a uma grande reflexão Da nossa vivência Da nossa experiência Do batismo na nossa vida Desde o momento que nós somos chamados Em que nos tornamos cristãos Pelo batismo Mas o assumir verdadeiramente A vivência plena dessa fé Permanecendo unidos a Cristo E Cristo vai nos apontando Quais são os caminhos Que fazem Que nos atam de fato A sua vida A sua realidade A seus ensinamentos A seus ensinamentos Nesse tempo de Páscoa Quando nós estamos meditando Sempre aos domingos O livro dos atos dos apóstolos Os atos dos apóstolos Poderiam ser os feitos dos apóstolos As realizações dos apóstolos São todas as experiências Daqueles homens Daqueles doze homens Que experimentaram Pentecostes Que após a ressurreição de Jesus Se reuniram Permaneceram unidos Em oração E receberam O Espírito Santo Não só receberam Como tomaram Posse de fato Para que a obra de Deus Pudesse ser Realizada É o grande mistério Que nós como ser humano Às vezes como cristão Precisamos Compreender A obra é de Deus Quem realiza É Deus É o Deus Pai Que pelo Filho Nos envia O Seu Espírito Santo Que é quem nos impulsiona Nós somos Meros instrumentos E precisamos Tomar consciência disso E esses instrumentos Meros instrumentos Que somos Ainda temos a liberdade Que Deus nos ama Tanto que nos dá a liberdade De escolher Seguir ou não Mas nós somos Naturalmente Impelidos A seguir Os ensinamentos De Deus Quem é que não conhece O provérbio popular Que diz Todo ser humano Por natureza Vai seguir a Deus Quem não segue Por amor Segue pela dor Não quer dizer Que Deus castiga Mas é porque Muitas vezes A gente só descobre Que tomou o caminho errado Quando começa A machucar os pés Nas pedras Ou arranhar o corpo Nos espinhos Aí sou Opa Tenho que tomar O caminho de volta Porque esse aqui Não é o caminho Que Deus escolheu Para mim E os primeiros discípulos Diferente de nós Diferente de nós Eram perseguições O Paulo Todos ficaram com Medo Por que? Porque não acreditaram Em Paulo Tiveram medo De Paulo Sabe por que? Porque Paulo Era um judeu Só que Paulo Todo mundo se engana Mas Paulo Judeu O homem de fé Que vivia Plenamente Os preceitos Judeus Judaicos E por isso Ele não aceitava Jesus Como filho de Deus Porque ele foi Educado na fé Do judaísmo Que não reconhece Jesus Como o filho de Deus E ele Para defender Essa fé Ele perseguia Os cristãos Que eram Pessoas contrárias Ao judaísmo Que apresentava A nova aliança Do novo Terceiro Que apresentava Esses ensinamentos De Jesus Então ele pedia Carta para ir Prender esses cristãos Novos Que estavam Tumultuando Nas sinagogas Nas comunidades judaicas E um dia Todo mundo conhece A história de Paulo Que era Saulo Pede uma carta Para ir a Damasco Prender os cristãos Que estavam Tumultuando por lá Só que pelo caminho Paulo se encontra Com a pessoa Do ressuscitado E uma grande luz O ofusca E ele cai Do cavalo Então Se usa muito Essa expressão Na linguagem popular Se usava Mas Fulano caiu Do cavalo Para dizer que a pessoa Tinha despertado Hoje já Caiu a ficha Caiu do cavalo E ele caiu Por que? Porque a luz Era tão forte Que ele não conseguiu Mais enxergar Nada Mas esse Não enxergar Nada Essa luz Forte Significa dizer Que ele teve Um encontro Pessoal Com Jesus E tudo aquilo Que era verdade Para ele Perdeu o sentido E ele se encontra Com o mestre E a vida dele Toma um outro rumo E ele passa De perseguidor De cristão Ao maior De todos Os missionários Daquela época Porque foi ele Que foi pregar No mundo grego No meio Do paganismo Dos falsos Deuses E ele estava Lá presente Anunciando Aquele Jesus Com o qual Ele não conviveu Como os discípulos Os apóstolos Que foram discípulos De Jesus Os doze Mas que ele teve A graça De encontrar Pela conversão Do coração E nós precisamos Trazer Para a nossa vida Também Esse exemplo De Paulo Para que nós Repensemos A nossa vida Se não está Na hora De nós Cairmos Do cavalo E de fato Reconhecermos A pessoa De Jesus Em nossa vida Se de fato Se de fato Nós podemos dizer Que somos cristão Através Das nossas Atitudes Olha Olha o que São João Diz Na leitura De hoje Irmãos Não amemos De boca Não sejamos Não sejamos Amigos De aparência Não sejamos Irmãos De aparência Sejamos Pelo coração Não sejamos Cristão Pelo gesto Sejamos Pelas ações De fato É muito fácil Para nós Dizermos Que somos Cristãos Eu estou aqui Por baixo Da túnica Com uma blusa De Nossa Senhora Com um ícone De Nossa Senhora Quantos de nós Aqui estamos Com blusas Que estão Símbolo de São Francisco Nossa Senhora Aparecida Mas isso não basta Isso são externos O mais importante É o que está Dentro de nós Que se manifesta Pela nossa atitude Pelas nossas palavras Pelo nosso gesto De ser concreto Com o outro E é isso que Deus Espera de cada um de nós É que a minha atitude Com meu irmão Seja com meu irmão Com minha irmã Seja verdadeira É que o meu sim Seja sim Meu não Seja não É que eu aprenda A amar o outro Da forma como ele é Que eu não queira mudar As pessoas Mas que eu queira Compreender as pessoas E amá-las como elas são O nosso padroeiro Nos ensina isso São Francisco de Assis Levou Esse evangelho O evangelho Jesus Cristo A primeira letra Em tudo E nós que somos Devotos dele Nós somos Amados A vivermos Essa experiência De ter esse encontro Com o ressuscitado Como ele teve Lá na Na capelinha Na igreja de São Damião Quando Jesus Olhou para ele E disse Francisco Reconstrói a minha igreja Aí lá se vai Francisco Pegar as telhas Aí Jesus Chama ele Reconstrói a minha igreja Lá vai ele pegar tijolo Aí Jesus Chama ele de novo Aí é que ele vai Compreender Que não é Materialmente É o nosso coração Que precisa ser Reconstruído Porque a igreja Somos nós Que precisamos Andar unidos Com a mesma Identidade De cristão Seguindo o mesmo Cristo Olhando Tendo sempre Como o horizonte O Cristo Que foi elevado A cruz Mas que ressuscitou E que Nos prometeu E todos os dias Está conosco Caminhando conosco Iluminando a nossa vida O evangelho de hoje Nos fala Da videira A videira é a árvore Que dá o fruto Da uva E Jesus Sempre utiliza Os elementos Próprios Daquela época Da sociedade Da época Que era uma sociedade Rural Que plantava muito Trigo Que vivia O pão e o vinho Eram alimentos E Jesus Toma a videira Como exemplo Dele Para Conosco E do pai Para com ele Meu pai É o agricultor Deus que tudo criou E eu sou a videira E vocês E vocês São os ramos E Jesus Vai Olha Se a gente Compreendesse A grandeza Que é Jesus Nos comparar Como ramos Dessa árvore Nos colocar Na situação De ramos Ligado a ele O ramo O ramo recebe O alimento Direto De onde Da planta O galho Recebe o alimento Direto da planta Somos um galho Somos uma extensão De Jesus Pelo nosso batismo Mas para que isso Permaneça É preciso Que nós Permaneçamos Unidos A videira E como é Que isso acontece Quando nós Somos capazes De viver O evangelho Quando nós Somos capazes De viver Os mandamentos Quando nós Somos capazes De colocar No nosso coração Em primeiro lugar O primeiro e maior De todos os mandamentos Amar a Deus Sobre todas as coisas E amar ao próximo Como? A si mesmo Porque quem ama Não trai Quem ama Não corrompe Quem ama Não levanta Falso testemunio Quem ama Não mente Quem ama Honra pai e mãe Quem ama Não rouba Quem ama Não comete adultério Quem cumpre O primeiro mandamento Cumpre todos Porque é a plenitude Por isso que Jesus Diz que é o maior De todos os mandamentos E Jesus Vai nos convidando A nos tornarmos Esses galhos Que dê frutos Mas que dê bons frutos E para que isso aconteça É preciso que nós Sigamos a sua palavra É preciso que nós Nos alimentemos Na fonte maior Do amor Que é A eucaristia Todas as nossas ações Na igreja Nos levam ao encontro Da eucaristia Que é o milagre Do pão e do vinho Que pela oração Consecratória Se torna Corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Presente no altar E que é o alimento Que nos fortalece Mas também Meu irmão e minha irmã Você que está Afastado da eucaristia Por isso Você não se distancia Não precisa se distanciar De Deus Porque você é amado Da mesma forma Você que está em casa Meu irmão, meu irmão Nos escutando Nesse momento Você se aproxima De Deus Com o coração Aberto e contrito Pelo desejo O que é que Jesus Nos diz novamente hoje Que tudo Que nós pedirmos Nos será Concedido Se nós estivermos Unidos A Ele O Pai nos concederá Nos convida A viver plenamente O nosso batismo Nos convida A viver plenamente Os sacramentos Que nós recebemos Nos tornamos Assim Galhos Verdejantes Frutíferos E são esses frutos Que transformam A sociedade Se nós temos Uma sociedade Doente Com tanta gente Passando fome Com tanta gente Desempregada Com tantas famílias Destruídas É porque está Faltando O amor de Deus No coração Do homem É porque Os nossos frutos Estão sendo Frutos ruins Porque nós Como os galhos Estamos nos Separando Do amor De Deus E não é Porque Deus Queira É pela nossa Liberdade Pela liberdade Que Ele nos dá Porque não Somos escravos Somos filhos E o Pai Respeita A vontade Dos filhos Irmãos Irmãs Peçamos a Deus Que possa Tocar No nosso coração Que possa Iluminar A nossa vida Que possa Nos ofuscar Com a sua luz Para que nós Despertemos Para o verdadeiro Sentido Do que é ser Cristão Peçamos a Deus A graça De viver Em plenitude Aquelas promessas Que nós fizemos No dia do nosso Batismo E que todos os anos Na Páscoa Nós renovamos Porque se Colocarmos Em prática As promessas Batismais Mesmo que Estejamos Secando A seiva Voltará A correr Em nós E nós Haveremos De verdejar Novamente E florir E dar Bons frutos Que o Senhor Na sua infinita Misericórdia Nos ajude Nos ajude A nos tornarmos Cristãos Cada vez Melhores E que nós Possamos viver A partir da nossa Comunidade A experiência Da partilha A experiência Do respeito A experiência Da fidelidade A Deus A experiência Do amor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Fiquemos de pé Irmãos e irmãs E vamos Juntos Professar A nossa fé Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está Sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Irmãos e irmãs Elevemos ao nosso Pai Que está no céu Com amor e confiança As nossas preces Os nossos pedidos Resposta Cantemos Mostrai-nos Senhor O vosso amor Mostrai-nos Senhor O vosso amor Concedei a vossa igreja Ó Deus Permanecer sempre unida Ao seu Senhor Para que nada A impeça de produzir frutos De vida De justiça E de fraternidade No meio do mundo Nós vos pedimos Mostrai-nos Senhor O vosso amor Que seja para a vossa glória E para a edificação Do vosso reino Os frutos que produzimos Pela nossa união Com Cristo Ressuscitado Nós vos pedimos Mostrai-nos Senhor Mostrai-nos Senhor O vosso amor Fortalecei os missionários E missionárias De vossa igreja Para que os desafios Que a missão Lhes apresentam Sejam superados Pela confiança E pela constante permanência Em Cristo A verdadeira videira Nós vos pedimos Mostrai-nos Senhor O vosso amor Por todas as famílias Que sofrem Neste momento Com a doença Dos seus entes queridos Pela Covid-19 Para que sejam Fortalecidas Na confiança De que Deus cura Rezemos Mostrai-nos Senhor Mostrai-nos Senhor O vosso amor Por todas as pessoas Infectadas Pelo vírus Covid-19 Aquelas que se encontram Nos leitos Dos hospitais As que se encontram Em casa Para que recebam O conforto E a certeza De que Jesus É o médico Dos médicos E que Ele Sempre está Conosco Rezemos Mostrai-nos Senhor O vosso amor Pela saúde Pela saúde Dos nossos irmãos Que se encontram Enfermos Nosso irmão Padre Anderson Jaime Cardenia Para que possam Ter a visita Do anjo Rafael O anjo que cura E que todas as suas dores Sejam aliviadas Rezemos Mostrai-nos Senhor O vosso amor Por todos os nossos Dizimistas Para que tenham Sempre saúde De corpo De alma E prosperidade Na vida espiritual Rezemos Mostrai-nos Senhor O vosso amor Pelos nossos Por todas as famílias Por todas as famílias Que passam dificuldades Sejam elas materiais Espirituais Psicológicas Para que se abram A ação do Espírito Santo E confiem Plenamente em Deus Rezemos Mostrai-nos Senhor O vosso amor O vosso amor O vosso amor Acompanhados Acompanhados De nossa devoção Pois simbolizam Aquilo que ofertamos Nossa vida E o nosso coração Ao celebrar Nossa Páscoa E ao vos trazer Nossa oferta Passei de nós Oh Deus de amor Imitadores do Redentor Passei de nós Oh Deus de amor Imitadores do Redentor A nossa igreja Que mãe deseja Que a consciência Dos gestos de oferta Se atualize Durante toda a vida Como o Cristo Se mola sobre o altar Ao celebrar Nossa Páscoa E ao vos trazer Nossa oferta Passei de nós Oh Deus de amor Imitadores do Redentor Passei de nós Oh Deus de amor Imitadores do Redentor Oremos Acolhei o Pai de bondade As preces que realizamos Acolhei essas ofertas Que apresentamos Diante do vosso altar Acolhei o nosso coração Contrito Por Cristo nosso Senhor Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus Nos ensinou Pai nosso que estás no céu Amém 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 Vosso é o poder O reino, o poder e a glória Para sempre Amém Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhe os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Irmãos e irmãs Nos saudemos apenas com gesto Você meu irmão, minha irmã que está em casa A paz de Cristo Entre na tua casa e permaneça para sempre A paz de Cristo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Irmãos e irmãs Sobre o altar Na hoxa consagrada Está o corpo, sangue, alma e divindade De nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Salvador Essas hoxas foram consagradas na Santa Missa E se torna o alimento verdadeiro Que nos une a Cristo O Filho de Deus Que veio ao mundo Se fez homem E num gesto concreto de humildade Se dá por nós na fração do pão Nos convidando Ao partilhar da mesa santa Nos tornarmos galhos verdejantes Para dar bons frutos Parece pão Mas não é É o corpo e o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Verdadeira comida E verdadeira bebida A Ele A honra A glória E o louvor eternamente A glória 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 A Jesus o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobretudo. Nome Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Senhor, vamos participar desse momento sagrado em que nos aproximamos da Eucaristia. Senhor, nenhum de nós é digno, mas a infinita misericórdia de Deus, de Jesus, nos permite nos aproximarmos dele e recebê-lo. Senhor, você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando pelas redes sociais, faça sua comunhão espiritual. Se aproxime daquele que nos traz a vida plena. Se aproxime da videira verdadeira, para que possamos dar bons frutos. Eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim e darão muitos frutos. Eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim e darão muitos frutos. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça recordou o seu amor sempre fiel. Pela casa de Israel, eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim e darão muitos frutos. Eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim e darão muitos frutos. Eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim e darão muitos frutos. Eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim e darão muitos frutos. Eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim e darão muitos frutos. Deus provê, Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Oremos Ó Deus de bondade Que nos deixe a graça de receber o teu corpo na Eucaristia Permanecei junto ao vosso povo E fazei passar da antiga nova vida Aqueles a quem concedeste a comunhão nos vossos mistérios Por Cristo nosso Senhor Amém Nós estamos, vamos ficar de pé Nós estamos no mês de Maria Ontem nós tivemos a celebração da Santa Missa E amanhã começa os terços na comunidade Matriz Na comunidade Nossa Senhora das Messias Às 19h os nossos encontros E na Santa Rosa de Lima serão virtual os encontros Na São Sebastião é terça e quinta-feira E nesse gesto concreto nós vamos agora Nos consagrarmos a Nossa Senhora Cantando a consagração Oh Minha Senhora e também Minha Mãe Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo que só desejo que a voz pertença Incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como filha e propriedade Como filha e propriedade Nossa Senhora Nossa Senhora Rogai por nós Amém Sentemos um instante para usar Só lembrando É que haverá a nossa formação de pais e padrinhos E será que na Matriz a partir das 19h São apenas 40 pessoas Então você tem que agendar na Secretaria com a Adriana Ou pelo zap 9544-8981 9544-8981 Dia 7 às 19h E no domingo A nossa missa em homenagem ao dia das mães Será às 8h da manhã Também tem que ser agendado Na Secretaria Não precisa, né? Ah, porque haverá missa em todas as comunidades Da nossa diaconia Muito bem Então, como o diácono já falou O nosso louvando Maria Inicia amanhã Às 17h30 Ou seja, às 5h30 da tarde É um convite todo especial Cheio de amor Vem louvar a Nossa Senhora E às 6h nós estamos aqui rezando o terço Então todos vocês são convidados Para louvar e rezar o terço Às 6h da tarde E contamos com a presença de vocês E a todos vocês O nosso muitíssimo obrigado Por estar presente na nossa celebração Aos nossos leitores Cantores O nosso diácono Que está sempre presente com a gente A todos Muitíssimo obrigado Olha, gente E de dia E de dia acompanhando Só um instante A Silvana esqueceu aqui Que na terça-feira É a novena O nosso tempo Sessenta Sessenta e sessenta e quatro Eu tenho cinquenta e sete Eu tenho fé em Deus Que até o final de maio Não é possível Que eu não receba pelo menos A primeira dose E aí eu passo um pouco do medo Só que um detalhe Não Mesmo recebendo a vacina Continuar com o mesmo protocolo Do distanciamento Daí o uso da máscara E da higienização Por quê? A vacina Primeiro Ela não é cem por cento Nenhuma delas tem cem por cento Segundo Todas elas São experimentais É uma graça Porque é um paliativo Que a gente já tem Mas todas elas São experimentais Então a gente vai Continuar se precavendo Porque Deus me livre De pegar esse vírus Já levou meu irmão Eu não tenho projeto De agora Mas se Deus tiver Também Mas eu não tenho não E Deus Quem deixou a medicina Quem deixou a inteligência Para o homem Foi Deus Então Deus age através Do ser humano E a gente precisa Confiar nisso Então As autoridades estão Nos orientando Que a gente possa seguir Quanto ao número de pessoas Para participar da formação É justamente Porque a gente tem um limite Aqui cabe no máximo Cinquenta pessoas Se a gente olhar Distribuição Usando as cadeiras laterais Dá para botar Até cinquenta pessoas Mas por quê? Porque sempre vem um a mais Você marca vinte Vem trinta Você marca trinta Vem quarenta E a gente precisa Manter esse distanciamento A gente sabe Que dentro da igreja Até agora Nós não temos caso De contaminação Que seja da igreja Porque Eu digo Publicamente Em rede social Eu acho que a única Instituição Que cumpre protocolo Somos nós Nós cumprimos protocolos Então não é na igreja Que estão se contaminando Não Pode até trazer Mas não é aqui A contaminação Então que a gente Possa se cuidar Você continue se cuidando Para que a gente Possa atravessar Essa pandemia Voltemos para as nossas Casas Cheio da palavra De Deus Que o Senhor Aqueça o nosso coração Para queremos Sermos esses galhos Verdejantes Agradecer Que é o coral Que nos ajudou A rezar Maravilhosamente Nós rezamos Quem canta Reza duas vezes Vocês estão rezando Mesmo hoje Ao Alcides Que se doa Com seus dedos Mágicos No teclado E os nossos irmãos Da Pascom Mas agradecer Também a nova Wi-Fi Que é quem Nos possibilita Fazer todas Essas transmissões Ao casal Claudio e Nete A Nete Tive o prazer De conhecer pessoalmente Ontem Depois de cinco meses Que estou na diaconia E a nossa gratidão A vocês Por essa doação Ela doa para a igreja Essa possibilidade De nós fazermos As transmissões Pelas redes sociais O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Pela intercessão De Nossa Senhora Desça sobre vós A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém Na alegria Do Cristo Ressuscitado E de paz O Senhor Vos acompanhe Aleluia Aleluia Graças a Deus Aleluia Aleluia Maria Mãe dos caminhantes Ensina-nos A caminhar Nós somos todos viajantes Mas é difícil Sempre andar Mas é difícil Sempre andar Quis-te longa caminhada Para servir a Isabel Fazendo-nos Fazendo-te de Deus Fazendo-te de Deus Morada Após Deus Mãe dos caminhada Mãe dos caminhados Mãe dos caminhados Ensina-nos a caminhar Nós somos todos viajantes Mas é difícil Sempre andar Mas é difícil Sempre andar Mãe dos caminhados Amém Obrigado.